Olá amigos do YouTube, gente, deem aquele likezinho amigo, inscrevam-se no canal e eu agradeço. E aí gente, o que que tem dentro desse trenzinho aqui, olha, é um medidor aí, ultrassônico laser, tem um laser como guia aí, mas ele é ultrassônico, e o que que tem dentro desse bichinho? Eu nem sei se eu vou conseguir abrir, porque tem aparelhos que você tenta abrir e você quebra, eu não quero quebrar ele não, tá, achei ele muito legal, funciona direitinho, ele foi o mais barato aí, mas funciona direitinho sim, é só fazer direitinho, centrei a minha mão com cuidado que ele funciona direitinho, tá funcionando, vamos ver, 23 graus, olha, de pertinho, ah, a gente não vai conseguir ler tão de pertinho, mas vamos ver, é, não consegue, deixa eu colocar no armário do lado, ó, aí sim, ó, 1,24m, ok, e aí, será que eu vou conseguir abrir esse trenzinho, não sei, então, não sei não, a trena, a trena não, quer dizer, termômetro infravermelho, se eu não me engano, eu não consegui abrir, ele tem uma parte dele que se você vai abrir, ele quebra, eu falei, não, não vou quebrar ele não, então, ficou, fiquei devendo, se ele quebrar, começar a falhar, e eu realmente tiver que comprar outro, aí tudo bem, aí eu abro ele, mas por enquanto eu não tô pretendendo abrir, não, como ele já tem muitos anos, o, o, o termômetro infravermelho, pode ser realmente que ele comece a falhar, e eu abra ele, mas vamos ver se eu consigo abrir, se dá pra ver alguma coisa aqui, pra ver, pra ver, é bom, pra ver alguma coisa, porque o termômetro infravermelho eu consegui abrir algumas partes dele, mas quando chega numa hora, você quebra ou não sai, não teve jeito, e ele tem um negocinho da garantia aqui, mas acho que vai sair, será que é só uma capinha, será que, olha, não tá querendo sair não, gente, tá parecendo que tem alguma coisa, deixa eu ver, deixa eu pegar uma chavinha, ó, olha aqui, tá parecendo que tem alguma coisa de encaixe, tá parecendo que tem aqueles negocinho faz clique, 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 né, olha lá, faz clique, clique, um já foi, opa, foi, agora foi tudo, até caiu a, até caiu a, a bateria dele, aí tem, é todo parafusadinho, legal, deixa eu aproveitar pra apertar um pouquinho mais o parafuso dele, tá, tudo certinho, é, tudo certinho, é, tudo certinho, gente, legal, olha, a bateriazinha tá aqui, é interessante, vamos ver se ele ainda funciona, lembra depois de aberto, ui, tá caindo, tá caindo o medidorzinho dele aqui, olha, vamos ver o laserzinho dele, está funcionando, ah, legal, não tá dando para ver, cadê, cadê, ah, olha lá, ele tá, ah, olha lá, olha lá o laserzinho, vou colocar de novo pra vocês verem, olha o laserzinho dele, legal, esse laser é um laser guia, né, vamos ver assim, vamos ver se ele vai medir, olha lá, 1,24 certinho, legal, agora vamos ver as partes internas dele aí, eu tenho que deixar claro que eu não entendo absolutamente nada desses circuitos, capacitores, essas coisas aí, ó, não entendo nada disso, tá, gente, então, o certo seria eu tirar a bateria, correr risco aí dele, é, entrar um curto, alguma coisa aí, né, vamos ver se eu consigo, puxei um pouquinho de zoom pra gente ir mais de perto, aí a bateria de 9 volts, aí são as partezinhas aí, as partezinhas internas deles, olha, muitos produtos estão vindo com essa, com essas coisinhas pequenininhas aí, eu não sei se são resistências, que raio que é esse, mas é bem interessante, são capacitores, ó, bem interessante, essa coisinha aqui, será que ele faz barulho aqui? Vamos descobrir, deixa eu ver, vou ligar ele, ele faz um tec, 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 né, vamos ver, vai, tec, 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 vamos ver se a ponta do dedo se diminui assim, não, deixa eu ver, peraí, não, não é não, o barulho é aqui, que doideira, o barulho é aqui mesmo, é, não é lá não, bom, então é aqui, gente, aqui tem, aqui faz a mágica aí da medição, essa coisinha, essa coisinha aí dele, ó, não faço ideia o que é isso daí, interessante, e tem essas partes aí, tirar um pouquinho de zoom e aplicar um pouquinho de zoom, agora eu vou aplicar um pouquinho de zoom, pra tentar ver mais, opa, tentar ver mais detalhadamente aí, vamos ver, que legal, muito legal né, ó, não sei se isso é um chip parece um chip e é isso aí gente é assim que é o negocinho por dentro eu achei que isso aqui fosse um alto-falante eu não sei, mas ele está fazendo barulho pela frente quando faz aquele ele faz o barulho pela frente e não por aqui como eu imaginava bom, mas então é isso aí amigos olá amigos, voltando só para finalizar o vídeo eu acabei apertando o botão disp da câmera e ele simplesmente travou a câmera travou, não sei o que aconteceu geralmente você pode apertar o disp para subir para o visor de cima ou para o LCD, mas ela simplesmente travou não sei o que houve mas então é isso aí amigos só finalizando, bem legal como é por dentro só uma curiosidade não façam isso em casa tem uma boa possibilidade de você acabar quebrando o seu aparelho mas então é isso aí amigos deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal se inscrevam no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 290 vídeos e algum deles pode ser útil para vocês até mais amigos